o som fala pessoal tomei sumido aí mas eu tô aqui na produção faz um tempão que eu fiz essa ferramenta aqui ó e ela tá aí ó funcional ó funcionando localmente tá vendo é aqui eu dou dois cliques defino o ponto de entrada e conforme vai subindo eu tenho deixa eu colocar aqui ó colocar 10 de alavancagem 100 reais de aplicação então conforme eu vou subindo vou ter ganho beleza bem simplão é aqui abriu colocar aqui ó btc tem um tempo gráfico também aqui tá atualizando a página mas eu já consigo melhorar isso aqui sem ter que atualizar a ideia que os pontos por exemplo vamos por uma entrada aqui ó e aqui é um ganho né isso aqui ficou bem legal aparece as setinhas também de de entrada deixa eu pôr aqui no minuto é as partes de entrada tá vendo aqui é o rsi tá vendo é então o que o pessoal usa aí pra pra fazer as entradas eu tentei aí copiar scripticamente entendeu tá funcionando tá legal tá bacana tá bacana mas a semaninha aí eu tô dando uma parte com aula particular e o aluno ele o cara muito é visionário ele pensou numa rede social aí eu fiz brincando aqui uma rede social e menos de uma semana usando php mais que ele enfim aí umas pessoas já entrou aqui o amiguinho do joaquim aqui olha só ele já pulgou o sistema tá vendo aí essa correção que eu já vou fazer é tem que o bug também o bug era para relatar esses erros aqui ó é algumas formatações eu vou deixar também para poupa ficar bem estruturado dá para publicar aqui ó tem que ter o vincenho tem o dark aqui ó vou deixar assim que pra mim é melhor aqui é bem bacana ó gif aqui tá bem simplão né é umas coisas só para fazer brincar mesmo não tem paginação enfim basta registrar aí ó seu nome seu login sua senha sua bio colocar uma imagem e dessa parada aqui ó isso aqui é meio que mas tudo isso é brincando com o css html enfim e essa parada aqui ó toda responsiva né funciona em celular também vai funcionar legal né ó tá vendo essa atualização que eu já vou subir ó aqui só vai ficar os ícones ali ó bem legal as a por incrível que pareça todo esse layout que tá numa página só html e ela os blocos vão montando de acordo com que você vai clicando aqui ó entendeu a busca aqui por exemplo ó você buscar sei lá que deixa eu ver se tem que ó vai buscar lá ó enfim tá super funcional embora não tenha mensagem não tem nada eu vou atualizar essa redezinha também a medida do possível tá vendo lá em cima lá que os ícones ficou ó conforme você vai aumentando diminuindo a tela né vai tá aparecendo só os ícones legal aí eu já me basei nisso para poder fazer essa parada aqui ó e é justamente para poder melhorar o site lá enfim aqui a parte de impressão cara eu sei que eu queria fazer uma algo bem mais versátil que é poder na hora de imprimir poder configurar por exemplo a fonte isso aqui serve para qualquer coisa cara basta você selecionar né só que aqui eu vinculei ao id que esse aqui fica salvo vai ficar salvo para sempre aqui ó toda vez que eu atualizar essa página aqui ó o que eu estilizar aqui vai ficar salvo então eu vinculo ao id mas se eu vinculasse tem que ter id né cara o id é tipo o identificador dessa parte aqui entendeu por exemplo ó aqui por exemplo é a tabela se eu mexer na fonte da tabela é fica salvo aqui tipo o cabeçário só que o cabeçário aqui ó não tá renderizando essa parte aqui ó porque aqui tá um h1 se eu remover volta o rodapé por exemplo ó então eu posso selecionar tudo não cara eu preciso selecionar um pedaço só e já vim aqui ó porque ele como ele pega o id fica maneiro aqui a largura né cada impressora tem uma largura diferente enfim você pode imprimir aqui ó vai imprimir no formato certinho da folha que você programou ali né gera imagem também vai gerar uma imagem né igual aqui ó que eu gerei uma imagem dark uma imagem comum vai ter estilização também na parada enfim na parte de os então é isso aí galera uma outra coisa aqui ó é eu consegui instalar a IA aqui ó por exemplo quanto é 7 vezes 7 eu não consegui instalar não né eu burlei um site aí pra pegar essa parada só que cara a vontade de divulgar essa parada é muito grande só que tudo que a gente divulga cara rapidamente eles derrubam lá entendeu então tem muita coisa que o pessoal faz e nem conta porque se contar acaba brincadeira entendeu então isso aqui é uma ferramenta de trabalho ó IA gere um script bash que sorteio um é não 10 10 10 números de 1 a 100 então basta eu colocar aqui o chamar né meu script né IA e tudo que tiver na frente aqui ele vai fazer pra mim ó aqui ele já me deu o script ó você pode usar o seguinte aqui ó ele vai usar uma sequência randomizar enfim se eu mandar de novo pra ela ela vai gerar um outro script ó esse aqui é menor ó bem mais simples e funcional vamos testar esse aqui então ó ver se ele vai rodar aqui no próprio terminal outra coisa também botei o ctrl c e ctrl v porque eu não consigo ficar apertando ctrl shift v e ctrl shift c c pra copiar enfim ó totalmente funcional tá vendo ó enfim tá funcionando então a ideia era divulgar isso sim assim como as ferramentas também robô fiz um robôzinho também de é de trade também tá funcionando enfim tem muita coisa legal aí que eu fiz em off tô revelando só mesmo pra aluno e pra quem acompanha mais a fundo aí quem tá em contato aí beleza pessoal então é isso aí valeu